Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês a criação de aves ornamentais Eu vou fazer uma nova série aí mostrando cada animal ornamental A gente vem postando bastante vídeos sobre pavão, mas vai vir uma série agora de vídeos sobre faizão também no canal Mas hoje a gente vai estar mostrando aqui para vocês a interação das crianças com os animais ornamentais Hoje em dia nesse mundo tecnológico que a gente vivemos Muitas vezes as crianças preferem estar no celular, muitas vezes ver bicho no celular e não tem Inclusive está com o Arthur, você não tem mais aquele convívio com os animais Então aqui a gente traz as crianças para a chacra para poder interagir com os animais, tratar, brincar Então vou estar mostrando para vocês hoje o Arthur, que é esse rapazinho que está aqui Que é meu primo né Arthur, e vai estar participando junto E também meu filho Willito, que também vai estar no vídeo aí de gravações que a gente fez aqui Ele tratando os animais O Arthur tem 4 anos, Arthur O Arthur tem 4 anos e o Willito tem 1 ano e 6 meses E você já vê que eles ficam aqui com os animais tranquilos, beleza? Então se você gosta de natureza, se você gosta de animais, vem com a gente O Arthur tem 1 ano e 6 meses Tchau, tchau. Tchau. Pega o pavão lá, pega. Tchau, tchau. 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 E aí, então, hoje nós vamos mostrar o Willito aí, mexendo com os bichos, tratando os bichos, no meio dos bichos aí pra vocês. Beleza, meu povo? Já pra ajudar o canal, se inscreve aí quem não for inscrito, deixa aquele like pra fortalecer e compartilha o nosso vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aqui tá, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Entendeu? Um pouco de cada animal Pra ficar bem, como que eu vou dizer Bem mastigado Bem explicado pra vocês Porque de repente você quer criar Ah, eu quero criar o pavão Ah, eu quero criar peru Ah, eu crio angola Ah, por exemplo, eu vou criar um fazão Existem várias espécies de fazão Várias espécies de pavões Vários tipos, dicas E coisas assim, entendeu? Pássaros Você que mora em apartamento, casa pequena Ah, eu não quero, eu não quero Não tenho como eu criar um pavão Um fazão, um animal grande Eu posso criar um pássaro Uma calopsita, um periqueta australiano São animais ornamentais Que não são silvestres A gente trabalha com aves importadas Que já são reproduzidas no Brasil Não são silvestres, entendeu? Então, nos demais Decorrer do vídeo, a gente vai estar mostrando pra vocês E nos demais vídeos Do canal, a gente vai trazer mais tipos De animais pra vocês Beleza, meus parceiros? E uma dica que eu vou deixar importante aqui pra você Se inscreve no canal Deixa aquele like pro YouTube Recomendar nosso vídeo E compartilha Ajuda eu A crescer esse canal Nossa meta é chegar em mil inscritos Até o final do ano De 2021 Beleza? Posso contar com vocês? Então, senta o dedo no like Vem com a gente E aí E aí E aí